O mais importante do que vender é ter recorrência. Então, comece a imaginar o seu mapa de guerra. Primeiro, não existe o canal que é o concur. Dá para ganhar dinheiro com plantas em diversos formatos diferentes. Segundo, a exceção à regra é o e-commerce. Não dá para viver totalmente no mundo virtual. Você tem que conciliar estratégias virtuais com estratégias presenciais. A maior parte do consumo é para uso próprio. Então, as pessoas desenvolvem relacionamento com aquela loja via mecanismo virtual, mas querem ir até aquela loja. Terceiro, fazer uma venda é fácil, como já falei em lives anteriores. Basta praticar preço ruim. Preço ruim para você. O lucro está em fazer uma venda recorrente. Tchau. 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 Tchau.